Fala galera, tudo certo, chique, bacana, na paz da crise, rapaziada? Olha onde que nós está aí, ó Uma poderosa, bora, bora, para mais um videozão aí no canal, aí Bora, bora Eu já armocei, já baixou, a pressão já baixou Como se tivesse uma sombrinha, o camelo está no sol Eu estava esticado na rede, dormindo Tá bom, nós estamos com o kit família, ó Na gabine, efetuando o carregamentinho Estava mostrando para vocês aí, ó, o carregamento E para onde que eu vou e as trezadas, ó Que eu fiz o caminhão aí nesse tempo Que eu fiquei ausentei dos vídeos aí, tá bom, rapaziada? Se inscreva, compartilha e estamos juntos Bora aí Olha aí, ó, galera Uma entrega só, Rio de Janeiro Isso aí, mano Muito amor e carinho, ó Ah, carregamento, ó Não, fazendo vídeo para o YouTube, amor Fazendo os vídeos para o YouTube, Evandio Dando um beijo, abraço para o pai Ah? Ah, avião Viu, pai? Mandou um braço, vande, ó Feito um entregamentinho, uma entrega só de conexão Lá em cima tinha uns coisarados Agora começou só os eletrodutos Só o ouro, uma entreguinha só para cabo frio Colchãozão do xerpo, ó Switch residencial, executivo, cinco estrelas Né, os compensadinhos, tá ali, ó Travar o trem Fazer o colchãozinho aqui embaixo Aí, ó Aqui de família, ó Ali no, 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 no trem Ali, no, na gabine Dorme de boa, né No interclima, sanzinho, fechadinho, né Ó, pesado, botei, ó Aqui, ó Vou começar por aqui, ó Se veneuzeira Aqui me estourou essa viagem Eu vim essa viagem, ó Vim essa viagem, que ela estourou Ali, Mandirituba, ali, ó Mandirituba, lá em Mafra, vinha, lá que tem, galera Rio Negro, que tem, ó O pedágio Estourou um grampo Pensando, estouro que deu, velho Meu Deus do céu E os pia-lhe do 21 no Poço de Mola Trocaram pra mim, graças a Deus, né Olha só o ouro, né Ó Os pneus, ó Aqui, ó Botemos Vamos ver Compramos lá com o G Com o G, lá do Caretão Essa coisa, aqui, ó Vou mostrar pra você Aqui, ó Olha, ó Botei uma caixona de boia Compramos lá no G Coloquei lá no Turcote Olha a caixona de boia Legal Pãozinho, leite das meninas Bola, xinche, marreita Cadeirinha das crianças Bogãozinho, leite Já comeu um pão com linguiça Sexta-feira Antes de ir pra casa Que voltemos de carona Olha, ó Temos o suporte do bojão Caixinha, ó Tem que começar a alinhar Porque os troços estão caros, né Os troços estão caros, ó Na, na, na Na estrada, aí Você tá doido Paguei Ele é 1.600 a vista Com o G, lá do Carretão Lá do lado já comete E eu como fiz em 10 vezes Não tem dinheiro, né A vista Ele me fez em 10 de 180 1.800 real A caixinha, aí, ó Eu já tinha as coisaradas, né Ele fica fácil, né E Fiz tudo Parte de buchamento Lá no Turcote Com o Negão Com o Lucas Capiazado, aí, ó Tudo, tudo Tiremos mais uma Uma, duas molas Se eu não me engano Eu tiremo uma, duas molas Tudo Aqui era tudo soldado Sem suporte Ó Foi tudo parafusadinho Tudo parafusadinho Bonitinho, ó Com os pinos Tava tudo atravessado Com folga Virado Nossa, assim Esse embuchamento Aí, ó Aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Aí, ó Tudo novo, ó Tudo novo Embuchamento Pino Olha Aí, ó Vou mostrar pra vocês É tudo novo, cara Tudo novo Apertadinho Zero bala Falta só alinhar Isso aqui, ó Só por Deus Só esse canto Aqui, ó Que tem que erguer Não sei se vai aparecer, ó Ó, lá Dá uns dois dedos Aqui não dá nada, ó Tem que calçar Essa gabine Calçar essa gabine Aí que tá Bicho feio Esse troço Pura bucha Foi Foi tirado Uns vazamentos Tirei uns vazamentos Que tinha Lá no Miguelito Aqui já tinha, né Os pneus atos Tem que ver se o pneu Essa viagem Meu tio me arrumou Esse pneu, hein Olha, apesar Olha Foi isso aí Foi pouca coisa Tirei vazamento Lá no Miguel Do diferencial Vamos ver se tá vazando Nem eu não vi mais Como é que tá Olha ali, ó Ó, não tem nada De vazamento Olha O carro já fez Zero bala Esse diferencial E os caras Na hora da porta Que imprensaram um pouco Ficou vazando, ó Olha ali, ó Ficou vazando Olha o diferencial Agora tá sequinho, ó Graças a Deus, ó Suporte do bujão Suporte do bujãozão Eu tenho que fazer Esse estirante também Que nem eu fiz na dianteira Revisei tudo Deixei tudo zerinho bala Do zero bala lá na frente Ficou filé Aqui pra trás também A hora que dá um pegão Tem que trocar tudo Tem uns estirantes soldados E as buchas de estirante Os borachos do estirante Tá bem feio Ver os pinos Como é que tá Balanceiro Dá uma revisada Bem boa desse caminhão Aqui na parte de trás também Pra poder dar linha Fechar um alinhamento aí Bem 100% lá no alto Fizemos um balanceamento Lá no alto Balanceamento Alinhamento lá no alto Porque ele como mexer Nas dianteiras Dá um pouquinho de diferença Olha Aí ó Tudo zero bala Eu já gosto de ver esse troço Só esse suporte Só esse aqui Que não foi trocado Porque tá bom O resto foi trocado tudo Parafuso Era soldado Foi parafusadinho Tudo certinho Os pinos As travas Ali ó Ó Os embuchamentos O quarto Tem graxa só né O Zé da graxa Ó Uns trem pegando Aqui ó Que louco Tem que ver esse troço aqui Tem que ver esse troço Tá por cima da mal Por causa da bateria Enquanto aí Pegar fogo Caminho Com a sorte Aquele dia foi trocado Lá O amortecedorzinho Do Gabi Olha Deixa eu ver O que eu tinha que mostrar Aqui Aqui pesado Foi trocado Essa mangueirinha Abençoada Ó Quem tem Essa mangueirinha Aqui ó O trocinho Mais abençoado Quebrou Aquela Quebrou aquela Pontinha Ali ó E ficava vazando Esse troço Que lavava o caminhão De óleo Daí foi Deu um vazamento Aqui não vai Que vocês não vão Conseguir enxergar Deixa eu ver Aqui ó Aqui também Não sei se eu vou conseguir mostrar Olha Do lado do filtro Tem um selo Ali ó Naqueles três parafusos Ali ó Tava vazando Daí eu tive que Abaixar o cárter Pra poder Eu tive que abaixar Eu tive que abaixar O cárter E aqui não vou conseguir Olha ali Ali naqueles três parafusos Ali ó Olha ó Bem naquele troço Que tá manchado Ali aquele círculo Ali ó O Miguel O Miguel ajeitou Tava um vazamento Ali ó É uma flange Que eles falaram Bem ali ó Ficava vazando Olha Mas pensa na lameira Ele juntava mais Esse caninho Que tava quebrado E eu não tinha visto Ficava afrouxando direto Vendo que eles foram tirar Viram E teve que abaixar o cárter Porque aquele vazamento Lá Daquele trenzinho lá Daquele de lá Era por dentro Tive que abaixar o cárter E daí o seguinte Esse suporte Esse suporte aqui ó Tava quebrado O coxinho tava certo O coxinho tava certo Só que o suporte Do coxinho Tava errado Tava quebrado E lá o de trás Aqui ó O de trás Aqui ó Que tem aquele bracinho Que tem mercidinha Saca Aquele bracinho Da embreagem Ali ó Aquele bracinho Da embreagem Aquele lá Tava fartando os parafusos Carcou eles Fui pra cá Aquele ali Tava fartando os parafusos Daí esse aqui Deixa eu ver um trem aqui ó Esse aqui tava com suporte quebrado Descelado E eu do lado de lá Que vai o bracinho da embreagem Quem tem mercidinha sabe É Tava Tava coisa Esse barbudinho E daí tava Faltando os parafusos Ele tava engolindo marcha Não tava engatando a marcha direito Eu pensei que era caixa E não era Era só suporte Viu como é que é o troço Não tinha nada a ver com a caixa A caixa foi bem feitinha no calço Só o suporte dela tava frouxo De quem tem mercidinha já sabe Ficava engolindo a marcha Ó Aqui ó Ficava vazando Tudo detalhe ó Troquei essa tampa Que ficava vazando Lá no Miguel Foi botado A siliconinha Nos bicaninha de bico E ó Só tá preto Mas não tá coisado de óleo É sujeira Do bloco mesmo Que pro lado de fora né Que ficou Certo Dos vazamentos Mas foi colado aqui Foi troquei Barretas aqui ó E essa tampa Cara Foi trocada ali Que dá vazamentos Filtro óleo Mangueira Tamo tentando eliminar Aqui ó Também Que era um problema sério Aqui ó O Paulão lá no Miguel Lá o Paulão É Vazando Agora tá sequinho ó Sequinho Sequinho ó Não dá nada De óbvio É Com a cora bucha E fiz isso aí então Fui no Miguel Foi desmanchado tudo A frente Foi trocado Soldado suporte Foi apertado o coxinho De lá Foi tirado o vazamento Do diferencial E Daí eu fui no Turcote Bem no dia da chuva lá Que deu aquele temporal lá Fiz o embuchamento Dianteiro E daí Já fui lá no Piac Com o carro Peguei essa caixa de boia Lá Negociei com o Jean Tem bastante cara Eles vendem geladeira Eles vendem geladeira Eles vendem caixa de boia Faz nas condições Boas pra gente E daí Só agora Tinha que ter pegado Na geladeira Eu ia pegar Só que daí não deu Porque só de peça Não deu peça Só foi mil e pouco Mil e setecentos e quarenta e quatro Mil e meio De mão de obra No Miguel Foi mil e duzentos No Turcote De mão de obra Então vai dinheiro Né Pesada Não é assim Eu já tava com aquela viagem Que deu problema na caixa Que ó Já foi trocado O compressor Comei Vocês viram Tá gravado O suporte E é mais ou menos Você pega Pilates É ir fazendo as cogeradas Eu fiz aquela viagem Pro Mato Grosso Mas por causa disso Ó Veio os pneuzinhos Botei aqueles dias Os pneus Os pneuzinhos Tão zero bala ainda Tomara a Deus Que não me incomode Olha o bicho Veio Olha o chandevoi Tá aí o Smurfão O Smurf Vamos ver como é que tá o kit Vamos ver como é que tá Tigrado aí Ó Como é que E eu com a minha suíte Cinco estrelas Suada dentro do Smurfinho Ó Tá meio quentinha O que que tá comendo Tic tac E cadê o do pai E cadê o do pai Hein Olha aí ó Vê tchau lá Vê tchau Tchau Onde que vocês vão Eu e caminhão Caminhão a Ju Aham ó O suado é boa Olha lá Porém que tá no solzinho Bençoado Graças a Deus Vamos que vamos Dorme aí de boa Eu durmo lá na minha suíte Cinco estrelas E vamos desbravar Em busca do hotel Do RJ Capital do Banguão Aí ó Tudo diversão Aí ó Hein bebê Dê tchau Dê tchau 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 Vamos tchau tchau Ó Gatinha do pai Tá bom Olha a filha Nem é tudo esse amor Só por coisa Nem sou muito chegado Essas meninas Sou muito chegado Essas meninas Só na água Vai botar o camelinho Vamos botar água No radiador Olha Tá bom Pichasado Olha a galera Espação que sobrou Olha a espação Que sobrou Deu uns dois metros e meio Mais ou menos Mas dá pra dormir Grandão Deu três mil quilos Acho que não ficou Muito diante Mas tá bom Importante que cabeu a carga Dessa vez Manda um salve aqui Manda um salve Manda um salve É Bandidão da policia Não né galera Acabou quando a viagem Sozinha Quando a viagem Sozinha Caminhão tudo ajeitadinho Os telicone Cheirinho Até detergente Tem pra nós Se suja a mão De graxa Olha a situação Nesse canto Aqui é só Olha o cabelinho Vai no adeus Pra galera do youtube Se inscreva Compartilha Aqui ó A bagunça Véi Aqui só é um paninho Dobrado Só é um paninho Dobrado Aqui ó Olha como é que tá Essa parte Saiu Coisa Mujila Criançada Fios Livre Vamos fechar as portinhas Né cara Fechar as portinhas Que tá tudo certo E Agora essa caiada Esperando a notinha Notinha ali Pra aquela janelinha Da amargura Vou até ver Se a minha nota Tá pronto Fechar o caminhão Ficou bem dianteiro Esse caminhão Ficou 3 mil quilos Meu Deus do céu Dianteiro Pesado demais Essa viagem De novo Ficou tudo dianteiro Carculho O caminhão é 9 metros Sobrou Sobrou Coisa Aqui ó Mas tá bom Tem que fazer Ficou um pouquinho pesado A dianteira Também Mas daí eles Estavam com medo De não fechar a carga Eles vêm alto Desde lá de cima De hora que acabou Só veio escurrogada E fechou a carga Mas tá bom Daqui ali Só Regis e Dutra Tá bom Bom demais Tirou mais duas molas Ficou bem No grauzinho Bom já Tem que dar uma reforçada Na hora que fazer os embuchamentos Que eu falei Botar umas duas Mais uma ou duas Molas mestras aqui Vai dar mais uma levantadinha Vai ficar no grau Daí chega Daí botar os paralaminhas De plástico E uma abadoninha Aí ó Poderosa E um caminhão do Dega Desbravando Aí pra baixo Também Degar Transportes Aí ó Bora Bora É galera Agora estamos na rampa Aí ó Vou colocar um pouco Estrela Olha Tudo novo Agora Aí ó Os lumelinhos Aqueles vazamentos Esses bracinhos Aqui ó Estava tudo Sorto ali No coxinho Já virado Ali ó Esse bracinho Estava solto Caindo Ele é preso No coxinho do motor Estava solto Sem os parafusos Suporta lá da frente Quebrado Retirado tudo Olha os becos Olha Ai ai E o cara Não passou a graxa Ele passou a graxa No embuchamento Poder engraxar As molas Espina Eita Frentista Curabuxa Freio reguladinho Reguladinho Né cara Aqui tá sequinha Só o ouro Só o ouro Só o ouro Tá um vazamento Nessa válvula Aqui ó Um vazamento Nessa válvula Tem que chegar Próxima viagem Vou ter que ver Esse trem aí Não vai dar mais De viajar assim Tá baixando muito O ar do caminhão Tá demorando Fazer ar Não é que tá baixando Tá demorando A fazer ar Ó Meu Deus Ele começa a meter A mão Começa a cair os troços Vai sim mesmo Pesada Bora ali Abastecido Pagar a conta Dá banho Nas Nas neném E vamos meter Márcio Agora aqui Tá lá no posto 21 Né Postão 21 Ó Aqui é pelando Agora Ó E as horas Já Dando em Crenco Olha Isso aí Pesada Bora lá É isso aí Galera Pontinha Apaga Quando a tia Apaga Vamos meter Márcio 172 litros Tá bom Então galera Vamos fazer Serrar esse vídeo Por aqui mesmo Pra Dar prolongo Na viagem Vamos dar banho Nas neném Vamos meter Márcio Dá pra perder Muito tempo Descarregar Quarta-feira Lá no Rio Tem que tá Meio sedota Beleza galera Reguladinho Carregado Na mão Acho que é isso aí mesmo Não dá pra esquecer Das crianças Só né Tá bom Então galera Se inscreva Compartilha Bora Bora Pra mais vídeo Tá bom Meu povo Tamo junto Abraço Ficou Deus do Chespão É tudo de bom Tchau